Fala pessoal, eu sou o Luciano Teixeira e agora tá rolando o painel da D23 da Marvel Animations e tem várias novidades da segunda temporada de X-Men 97, mas se ontem no painel da Marvel Studios vazou absolutamente tudo o trailer do Demolidor, eu já trouxe aqui, vou deixar aqui nos cards também, hoje não tá vazando absolutamente nada, tá cheio de segurança lá dentro e tá vazando só as descrições, né? Então tem muitas novidades, muitas informações, do Homem-Aranha até agora nada, tem muita pouca coisa, parece que rolou uma prévia desse novo desenho do Homem-Aranha, também uma prévia da segunda temporada de X-Men 97, mas até agora só descrições. Mas nesse vídeo a gente vai falar da segunda temporada de X-Men 97, que vão ter novos uniformes, uniformes inspirados no Grant Morrison, naquela fase do Grant Morrison, no início dos anos 2000 dos X-Men, que era inspirado nos filmes da Fox, aquele uniforme todo preto com X amarelo. Eu não sei se os X-Men originais vão utilizar esses uniformes, ou se vai ser aquela equipe montada pelo Ford. Sim, pode acontecer isso, a equipe montada pelo Ford utilizar aquele uniforme preto com amarelo pra buscar os X-Men que estão perdidos, né? Ou no futuro lá, na parte do Cable, lá do Nathan Summers, ou no passado, na parte do Apocalipse, né? Que eles estão divididos, então talvez seja essa equipe montada pelo Ford e pelo Bishop que utilize esse uniforme. Ou talvez os X-Men originais passem a utilizar esse uniforme. Também tem várias aparições. Quem vai aparecer aqui, ó? Lady Deathstrike aparece. A Polaris vai aparecer. O Dentes de Sabre também aparece. E aqui tem ou o Arlok aparecendo, ou o Danger, tá? Uns estão dizendo que é o Arlok e outros estão dizendo que é o Danger. A gente não sabe ao certo qual dos dois, se é o Arlok ou se é o Danger, tá? Acredito que seja o Danger, tá? O Apocalipse vai aparecer na segunda temporada, é óbvio, né? O Destrutor aparece na segunda temporada também, o irmão do Ciclope. Aqui tem detalhes dos uniformes, que são os uniformes do Grant Morrison. Aqui tem uma lista mais completinha, ó. Polaris, Bishop, Apocalipse, Danger estarão em X-Men 97, segunda temporada. A princípio, é isso que a gente tem de X-Men 97. Nada de novo. Algumas aparições que vão rolar, talvez, nessa equipe do Ford. Talvez utilizando o uniforme do Grant Morrison, como eu já tinha dito. E eles vão buscar os X-Men que estão desaparecidos, né? Uns no passado, outros no futuro. Isso a gente já sabe, a gente já viu. Já teve cobertura completa aqui. Então se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa aquele like pra não perder absolutamente nada. Nenhum detalhe de X-Men 97 desde a primeira temporada. Quando sair a segunda, vai ser sensacional. E fica ligado que surgindo esse teaser aí de X-Men 97, se vazar, eu vou trazer aqui. Se vazar alguma coisa desse novo desenho do Homem-Aranha, eu também vou trazer aqui. Então fica ligado, se inscreve pra não perder absolutamente nada. Eu vou deixar aqui na tela a playlist completa e mais um vídeo falando tudo sobre X-Men 97. Até mais.